Mas nem tudo está perdido. Entre malandros e otários, existe uma multidão sedenta por uma nova identidade nacional. Os cidadãos de bem, essa gente decente que se envergonha de ver o Brasil rotulado como país do carnaval, pátria de chuteiras, país do jeitinho, paraíso da impunidade e refúgio de criminosos. O Brasil não está condenado a seus estigmas. Podemos renovar os valores do país e mudar o rumo e a história desta nação.